Música Oi pessoal! Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui na cidade de Araputi E nós vamos continuar conhecendo lugares lindos aqui por essa cidade Tem muita natureza, tem muito lugar incrível E nós estamos aqui com o Guia Zequinha Que vai nos levar a conhecer aqui a Fenda da Passagem Mais três lindas cachoeiras É isso aí pessoal, então bora lá! Bora lá com a gente! Essas cachoeiras que a gente está indo, pessoal, é nova Acho que ninguém divulgou ainda até hoje E todas elas tem que ser com o Zequinha Que ele é o guia aqui da região e tem autorização para entrar Não sei se tem no Equiloque ou nada, mas tem que vir com ele O carro chegou até perto da entrada, ali assim está o carro A gente veio por dentro de uma plantação ali, em umas estradas Estrada bem tranquila, o carro veio Sem nenhum problema Aqui sim a gente já está chegando perto de uma queda pequena Aqui sim dá para ver ela de cima E vamos lá embaixo agora Quem quiser contratar o Zequinha O pessoal vai estar na descrição o contato dele e o Instagram Para ver as fotos das cachoeiras E daí já falo com ele, eu quero ir nessa, nessa e naquela Porque é bastante coisa para visitar A gente está há três dias aqui já na cidade E não vamos dar conta de visitar tudo que tem De tanta cachoeira e fenda que tem na região Vamos dar uma olhada, pessoal A gente já está aqui em cima da fenda Tem uma cachoeira aqui, tem mais uma ali A gente vai entrar aqui embaixo A trilha, por enquanto ela está fácil, pessoal A trilha aqui não tem demarcação Porque como é com o guia, então não tem muito o que precisar de demarcação E aqui a gente já está dentro da fenda Ela é bem estreita E aqui a gente já está dentro da fenda Pessoal, a gente já está embaixo da fenda E aqui tem mais uma cachoeira Onde a gente estava antes era ali em cima Olha só, pessoal Agora já retornamos ali da fenda E nós vamos ir para uma cachoeira Que tem um nome bem curioso Que se chama Ronca e Funga O Zequinha estava nos contando que ela faz dois barulhos diferentes E aí por isso que foi batizada com este nome Ronca e Funga Está bem gostoso hoje o dia Solzinho E aqui nós estamos andando na sombra E fica melhor ainda, né? Trilha é fácil também, ó Tranquilinha Estamos chegando na cachoeira, pessoal A gente está chegando em cima dela E já dá para ver uns panelões bem fundos aqui Opa Dá uma olhada, pessoal Olha o tamanho dos panelões que tem aqui E aqui está A gente está no topo da cachoeira E lá está correndo outro rio já É quase da altura dele, ó É funda Deve dar 1,40 1,50 Aquela lá é mais funda ainda Ela chega a me cobrir quase A gente olhou ali rapidinho A gente não chegou a entrar nos panelões Porque agora a gente vai debaixo da Da cachoeira ali Parece que tem uma caverna Olha só, pessoal Chegamos aqui na cachoeira Ronca e Funga E agora nós vamos entrar lá Porque é uma caverna Ali embaixo da pedra A Mário foi carajosa Entrou na água Ele assim para tirar umas fotos O que achou, Mário? Bem gelada Mas bem gostosa Não me arrependo Entra em fazer Aqui Tem a outra cachoeira Eu vou erguer o drone ainda Porque eu não ergui E filmar para vocês Talvez a gente volte nos panelões Que a gente estava ali em cima Vamos ver A Mário falou que tinha entrar Olha aí, pessoal Agora nós estamos aqui Na cachoeira da Palmeira Olha só que linda que é E dá para chegar bem quietinho dela Tem que tomar cuidado Vira o bagarzinho, né? Mas assim, ó As pedras nem são tão lisas assim Bem tranquila E muito gostosa Olha que linda que é A gente estava aqui embaixo Aí subimos pelo cantinho E tem mais uma cachoeira Ela está a Mário Provavelmente ela viu alguma coisa E está esperando Para tirar mais fotos O Zé que vem levando nós As aventuras mais inesperadas A aventuras mais inesperadas Agora pessoal E está me surpreendendo Uma mais linda que a outra A gente vai atravessar o rio E a cachoeira é lá em cima Não sei se dá para ver na câmera Mas tem duas quedas grandes lá Vamos atravessar e subir pelo mato Bom pessoal Vamos despedindo da cachoeira Eu não falei muito ali embaixo Com a GoPro Porque o barulho é muito alto Daí mal dá para escutar uma voz E agora a gente está indo Está indo em cima dela Vamos dar a volta A gente vai acabar deixando Uma para trás hoje Porque o tempo está corrido Já é meio dia Aí a gente tem que ainda voltar Desmontar o acampamento E ir embora São quatro horas de carro Hoje eu estou em casa Uma longa viagem O drone deu para ver Tem dois panelões grandes ali Deve ser bem fundo É que ela tem uma fenda bem grande ali A gente está É que vai sair de lá A gente está indo A gente está indo A gente está indo A gente está indo E aí, pessoal, pulamos dentro do panelão. Meu Mario tá lá tirando as copas. Vê quem tá ali. Esse aqui acho que é mais fundo. Olha que interessante a água. A água brota dali, sim. Aqui assim uma laje de pedra. Aqui assim tem dois panelos, um lá tem outro. Aqui lá não é tão fundo nem esses dois. Esse aqui já é fundo. E esse buraco aqui é aquele que não estava lá embaixo. Vou entrar nesse aí? Esse aí é rasinho. Não, não vai entrar mais tão fundo. Vou passar o dia aqui. Ele sabe que não está lá. Ele sabe como um filme. Eu não sei. Não sei não. Então pessoal, a gente vai encerrando mais um vídeo aqui assim. Esperamos que vocês tenham gostado das aventuras aqui por Araputi. É uma cidade maravilhosa com muitas belezas naturais. E quem ama a natureza vai com certeza se apaixonar por esse lugar. Isso aí. E esse passeio a gente fez com o Zequinha hoje de volta, pessoal. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo o contato dele. Se vocês quiserem ir conhecer esses lugares, nós super indicamos. É isso aí. Então até uma próxima. Até. E não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito. Curta esse vídeo e comente aqui também o que você achou desses lugares aqui da cidade da Araputi. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.